E nesta semana foi empossada a nova diretoria do Rotary Clube de Rio do Sul. A Adrele Nardelli tem as informações. Eu vou conversar agora então com o novo presidente do Rotary Clube Rio do Sul, o Marco Neves, para a gente saber então um pouco mais sobre os planos para esse mandato. Primeiro vamos falar sobre a posse, né? Como é que está se sentindo aí nesse momento? Isso, é uma grande alegria, né? O primeiro momento é estar assumindo, estar à frente de um grupo de líderes tão grande como é o Rotary Clube de Rio do Sul. Somos aí próximos a 60 associados. É um clube de serviço onde representa várias entidades de classes, vários profissionais liberais, empresários da cidade de Rio do Sul. Estar à frente disso é uma grande honra e um grande desafio. O nosso maior desafio como presidente é manter o clube unido, manter os nossos associados engajados, manter os nossos associados pensando, segundo o nosso lema, dar de si antes de pensar em si. Então o nosso papel é esse, né? Nesse primeiro momento, né? Com grande alegria assumir e também é agora estar à frente e fazer um pouquinho, né? Desenvolver um pouquinho as ações para a comunidade. É, lembrando que assume oficialmente a partir de 1º de julho, né? E o que que são as tuas grandes metas aí enquanto presidente? Exatamente, a partir de 1º de julho nós assumimos, o nosso ano começa 1º de julho, vai ter 30 de junho. O nosso principal meta, né? Desafio é manter o quadro associativo engajado mesmo, né? Mas acima de tudo, para que engajado? Para desenvolver ações para a comunidade. Um pedido meu para a minha diretoria e para nossos associados é fazer com que o Rossi esteja ainda mais engajado nas comunidades, nas comissões, nos comitês que existem em Rio do Sul. Posso citar, por exemplo, o Codensul, né? Está muito presente no Codensul, no Hospital Samar, no Hospital Regional, na APAI. Nós temos membros, né? Que representam estar muito mais presente. É mostrar que nós somos pessoas do bem, que nós podemos estar ajudando a somar, a construir novos projetos, novas ações, né? Então, o nosso desafio é esse, né? É estar engajado e fazer o rótere ainda cada vez mais ser reconhecido em Rio do Sul, até porque o nosso lema deste ano é a magia do rótere. Então, é mostrar o que é o rótere. Por que as pessoas podem confiar no rótere? O que o rótere faz? O rótere faz, desenvolve ações para o bem da comunidade. Então, o nosso papel é esse, é mostrar essa magia, que é fazer com que as pessoas trabalhem, voluntariado, sem... Não recebe nada para isso, mas dou o seu tempo, que o nosso maior investimento é o nosso tempo. Isso aí, muito obrigada, então, né? Boa sorte aí no mandato. E voltamos ao estúdio.